E mais um programa Roda Viva da TV Cultura de São Paulo. Lembramos que este programa é transmitido simultaneamente pela Rádio Cultura AM de São Paulo e retransmitido pelas TVs educativas de Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Bahia e Piauí. Este programa é transmitido ao vivo, portanto, teremos condições de todo prazer de receber perguntas dos nossos telespectadores pelo telefone 252-6525. Repito, 252-6525. Nosso entrevistado de hoje é o empresário Abílio dos Santos Diniz. Abílio dos Santos Diniz é um dos homens mais qualificados neste momento para falar sobre a situação da economia brasileira. Abílio Diniz é membro do Conselho Monetário Nacional. Mais importante ainda é ele, o líder do grupo Pão de Açúcar. O grupo Pão de Açúcar hoje abrange 590 lojas em 19 estados brasileiros e 34 em Portugal. Dá emprego a 60 mil pessoas e faturou, só no mês passado, 6 bilhões de cruzados. Abílio Diniz é também um dos mais íntimos amigos do ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira. Por essas e outras razões, nós o convidamos para sentar-se ao centro desta Roda Viva, formada pelos seguintes entrevistadores. Guilherme Veloso, jornalista, diretor da revista Exame. Alberto Tamer, editorialista do jornal Estado de São Paulo e comentarista econômico da rádio Jovem Pan. Rick Turner, correspondente em São Paulo da revista The Economist. Gustavo Corrêa de Camargo, repórter da discursal de São Paulo do relatório reservado. Ricardo Sette, editor regional do Jornal do Brasil, em São Paulo. Jorge Skosteg, editor executivo da revista Isto É. Antônio Carlos Ferreira, jornalista da TV Cultura. Adriano Campos, diretor do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Também estará conosco, acompanhando o programa e registrando alguns dos momentos do programa com os seus cartoons, o cartunista Paulo Caruso. Doutor Abílio Diniz, o senhor passou, num período de tempo relativamente curto, da condição de, e a expressão foi apunhada pelo senhor em entrevistas recentes, da condição de inimigo público número um, o homem que remarcava os preços no começo do plano cruzado, à condição de amigo íntimo do atual ministro da Fazenda, membro do Conselho Monetário Nacional, e voltou a ser visto pelo governo como um empresário que merece, deve ser ouvido. Como é que o senhor se sentiu na condição anterior, como é que o senhor se sente agora, e por que essa mudança, houve uma mudança tão brusca, num período de tempo, insisto, relativamente curto? O senhor, olha, porque a vida é assim, as coisas acontecem independente daquilo que a gente imagina de como deveria ser. O primeiro plano cruzado foi uma surpresa para mim, era o primeiro e único, que eu acho que nós nunca teremos mais condição de editar alguma coisa parecida com o plano cruzado. Realmente, no plano cruzado, houve uma série de coisas que me traumatizaram pessoalmente, coisas que nem vale a pena lembrar, não sei que em algum dos presentes que eram maiores esclarecimentos, eu também não tenho nenhum problema em dar. Agora, eu fiquei muito tempo parado, em muito tempo, eu que sempre participei, principalmente desde 79, da vida pública, procurando dar uma contribuição, de acordo com a minha visão que eu tinha sobre a economia do país, eu passar além da minha empresa e participar um pouco da vida pública, eu fiquei cerca de 15 meses calado após o início do plano cruzado. O senhor se sentia muito magoado? Me desculpe, só para explicar. Não, não foi por mágoa, fundamentalmente. Porque eu acho que muito faz quem não atrapalha. Eu discordei desde o início da concepção, da elaboração do plano cruzado e, principalmente, depois da sua administração. Agora, acreditava ainda nos homens que estavam lá. Eu acho que uma forma de você cooperar, quando você discorda e você acha que o material humano tem alguma chance de levar as coisas a bom termo, é você, pelo menos, ficar calado, falar única e exclusivamente com eles e não transmitir a sua opinião para fora. Agora, o senhor só não me revelou o estado de espírito do senhor numa situação inatual. Após o plano cruzado, é evidente que o meu estado de espírito não era bom. Após o plano cruzado, de repente, eu me vi quase que transformado em inimigo público número um. Por quê? Porque as coisas acontecem assim. Porque a emoção que cercou o plano cruzado foi muito grande. Uma série de coisas contribuíram para isso. E eu acredito que, naquela altura, eu fui colocado como o bode expiatório no sentido bíblico. No sentido de que se coloca, se tira o mal de um grupo e se coloca numa determinada pessoa ou num outro pequeno grupo, até para as pessoas se sentirem mais aliviadas. Eu acho que houve um movimento coletivo, houve uma série de coisas. Evidentemente que o estado de espírito não era bom. O estado de espírito, nesse momento, eu não vou dizer para vocês que seja excelente. Eu acho que nós estamos vivendo ainda os traumas do plano cruzado. Nós estamos vivendo ainda as consequências do plano cruzado. Estamos administrando uma série de dificuldades. O país precisa administrar uma série de dificuldades que nós temos pela frente. Não apenas no campo econômico. Eu acho que nós temos dificuldades seríssimas no campo político. Eu acho que a constituinte, os nossos congressistas que nós elegemos e que estão aí... Eu já falo com o senhor do Nico um minuto só. Eu acho que os nossos congressistas, nesse momento, não estão dando demonstração clara de que são capazes de fazer uma constituição. O que nós temos lá, o que já tem de emendas para entrar, de pedidos de visto, o que está programado e as primeiras coisas que estão saltando, eu acho que são seriamente preocupantes. Desculpe, Tonico, desculpe antes da sua pergunta. Antes de passar para esse tema político, eu queria ainda continuar no mesmo tema que você colocou. Não, sem dúvida. Eu só queria registrar que estão conosco alunos da Fundação Getúlio Vargas, convidados pela produção. Doutor Avílio, ainda queria voltar nessa questão ainda do plano cruzado, para a gente ficar bem claro que essa sua reentrada à cena política, depois de um ano e meio de um ostracismo alto imposto, essa sua reentrada, a meu ver, está muito ligada, a menos que o senhor diga que não, mas está muito ligada. Ainda há uma acusação muito séria que foi feita ao seu grupo na madrugada que antecedeu a implantação do plano cruzado, que foi a da remarcação dos preços. Eu acho que essa reentrada do senhor vai ser muito difícil de ser feita se o senhor não falar claramente sobre isso. O que foi que aconteceu naquela madrugada final? Eu disse a você, Tonico, que eu não tenho nenhum problema de falar, aliás, a você, não, a todos, que eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso. O que aconteceu naquela madrugada foi uma madrugada absolutamente normal. Nós e outras redes de varejo, o nosso nível de remarcações diárias naquela altura era de 600 remarcações de atualizações de preços. Tal a velocidade da inflação. Quer dizer, não acontecia absolutamente mais nada do que acontecia todos os dias. Os preços eram atualizados nessa velocidade. Então não acontecia absolutamente nada. Agora, daí, para se imaginar, que eu que passei a noite, cheguei antes das 8 horas da noite no Ministério da Fazenda, a chamada do ministro Dilson Funaro, que passei a noite no Ministério da Fazenda, que daí eu pudesse telefonar para alguém, que pudesse telefonar para 600 gerentes em vários estados do país, e que pudesse determinar determinadas remarcações ou coisa parecida, eu acho que aí passa para o campo da ficção. Eu confirmaria a versão que correu na época, não sei se ela é verdadeira, de que o senhor, quando soube no dia seguinte que teria havido essa remarcação, digamos, normal, que é feita normalmente em todo o supermercado, que é a marcação dos preços que se faz normalmente na madrugada, que o senhor chegou naquele dia, no dia seguinte de manhã, e deu uma bronca generalizada a todos os seus diretores, de não terem imaginado, de não terem tido a sensibilidade de que isso poderia ser interpretado de uma maneira diferente. Enfim, houve essa... Isso é uma espura ficção, isso é uma fantasia sem pena em cabeça. Aliás, o que houve de fantasias naquele tempo, o que houve de histórias absolutamente insustentáveis, acontece o seguinte, tem uma coisa que é muito clara. Acusações não faltaram, gratuitas, intencionais, de todos os tipos, não é certo? Nós não tivemos nada, nenhuma prova, nenhuma condenação, absolutamente nada, não é certo? Absolutamente nada. Havia afirmações que o SNI estava levantando não sei o quê, que a Polícia Federal levantando não sei o quê, não aconteceu absolutamente nada. O que houve foi fantasias. E vocês precisam entender o seguinte, eu até compreendo, me falam muito em mágoa, eu até compreendo o que aconteceu, entende, quer dizer, com a população, e não foi apenas conosco. Aconteceu comigo, entende, porque eu tinha uma exposição pública maior, o nosso grupo é o maior, quer dizer, então é aqueles que chamam mais atenção sobre si. Mas os supermercados, o varejo, é onde as pessoas, os consumidores, constatam realmente a elevação do custo de vida e constatam a deterioração dos seus salários. muito mais do que nos bancos ou em qualquer outro lugar. Quem é que vai identificar a elevação de preço com a Volkswagen, ou com a Ford, com a fábrica, quer dizer, é um negócio que o senhor passa na frente, de vez em quando, olha, uma vez na vida, outra na morte. O pessoal constata, entende, quer dizer, realmente, as pessoas constatam a deterioração dos seus salários no momento que vão fazer as suas compras. Então, houve um movimento coletivo, e houve um movimento de euforia, porque se vendeu o cruzado, se vendeu o cruzado, como o final de todos os males do nosso país. O que se fez com a população desse país, durante o cruzado, a meu ver, foi algo totalmente injusto, e que o país não merece. Porque o que nós demos de ilusão para as pessoas, o que nós tiramos depois, o que nós frustramos essas pessoas, com o final do cruzado, o que se tirou de esperança dessas pessoas é algo muito sério. Eu acho que você pode tirar qualquer coisa das pessoas, menos a esperança. Hoje, tem muita gente que não acredita, e que diz, eu não sei o que vai fazer o ministro Bresser, isso aqui, fez outro congelamento, eu já não acredito em mais nada. Para se vencer essa síndrome do plano cruzado, hoje isso é uma das dificuldades no Brasil. Doutor Abelho, agora, concretamente, quer dizer, o Nunes falou sobre qual o seu estado de espírito agora, tem alguns dados assim, como hoje, como é que nós estamos agora? As vendas, o comércio estão caindo, a produção industrial está em queda livre, o salário, segundo os dados do Banco Central, estão voltando aos níveis de 1984, já nem 85 a mais. Quer dizer, como é que nós estamos agora? Agora está bem? Como é que... Não, eu acho que nós temos que olhar como é que nós estamos em abril. Eu acho que em abril nós estamos muito mal. Eu acho que o tal chamado plano Bresser, naquela altura, e eu quero deixar bem claro aqui para vocês, eu não tenho procuração do Bresser para falar sobre ele, porque o que eu falar é por mim, por acaso, quer dizer, não é por acaso, a gente não é amigo de ninguém, é por acaso, eu sou amigo dele, gosto dele, aprecio, mas não tenho procuração para falar sobre ele. Agora, nós temos que olhar como é que nós estamos em abril, abril e maio. Nós estamos numa recessão profunda. O que está acontecendo de desaquecimento agora, a nível de comércio, mesmo de indústria, comparado com o que está acontecendo, e abriu a brincadeira. Eu acho que um termo feliz é um termo até usado pelo ministro Bresser, que disse que a economia está morna. Está morna, realmente está morna. Se quiser, nós podemos enfileirar uma série de dados aí, depois, para chegar nisso. Muito bem. Nós estamos numa recessão profunda. Nós estamos numa deterioração salarial, porque o tal gatilho repunha, você tem que olhar sempre quando nós olhamos salário, nós temos que olhar fluxo, e não a contabilidade. Nós temos que olhar o momento que o salário é pago. Nós estamos numa deterioração salarial enorme, em virtude da inflação muito alta. Nós estamos com uma inflação apontando para alguma coisa acima de 30%, o que analisado dá bem mais do que mil por cento ao ano. E nós estamos na maior crise financeira que esse país já atravessou. Com uma inadimplência no setor financeiro, dá ordem de 38%. Isso comprovadamente por todo o sistema financeiro. Bom, esse era o cenário que nós tínhamos em abril, maio, começo de junho. Muito bem. O ministro Bresser fez o tal Plano Bresser. Eu acho que esse Plano Bresser eu devia chamar Plano Bresser. Devia chamar Plano Anticaos. Ou pré-plano. Porque ele fez um plano, a meu ver, que lhe possibilitou... Não. Que lhe possibilitou chegar no curto prazo. Porque não adiantava você fazer, naquela altura, um plano macroeconômico, altamente consistente, se você não conseguia chegar no dia seguinte. Tal era a situação. Então já chegamos na semana que vem. Muito bem. Não, você viu o seguinte, você me escuta, em termos de brincadeira, inclusive, qual era a brincadeira que se fazia com o ministro Bresser logo no começo? Era o CDB. CDB de 60 dias. Ninguém achava que ele passaria mais do que 60 dias. Muito bem. Ele fez o plano, fez uma coisa que, a meu ver, teve bastante, teve muita coragem, porque depois do plano cruzado, você reeditar um congelamento, ter a coragem de reeditar o congelamento, das pessoas acreditarem em um mínimo, e você levar aquilo pra frente, todo mundo sabia, como aconteceu, que ninguém ia fiscalizar nada, porque estavam todos decepcionados com o que tinha acontecido. E as tabelas da Tsunab também aumentando os preços, não estimularam muito logo no início. Mas veja o seguinte, mas até isso, até isso houve inúmeras dificuldades, que os preços estavam, todos os preços relativos estavam se ajustando. Pegou um aumento de alta inflação com os preços relativos se ajustando. Muito bem. Teve a coragem de fazer o congelamento. Dentro do congelamento, tomou uma série de medidas coerentes com ele. Está certo? Levou isso pra frente, e paralelamente, fez uma coisa que eu sempre defendi, e que sempre ataquei em governos passados. Eu sempre atacava o ministro Delfim, porque ele achava, ele dizia, em torno de brincadeira, que ele era míope, e ele não enxergava a longo prazo, por isso ele preferia administrar no dia a dia. Eu sempre achei que um país, como o nosso, tinha que ter um plano de médio e longo prazo. Eu acho que o Brest seguiu essa linha. Não é que seguiu porque pra mim fazia vontade, mas eu acho que ele seguiu, coerentemente com os seus pensamentos. Então, paralelamente a um plano emergencial, ele tocou um plano macroeconômico. Nesse plano emergencial, anticaos, resultados imediatos. A inflação caiu de 35%, vamos dizer, caiu pra 3%. Está certo? Forçada ou não, por um congelamento, mas caiu pra 3%. A taxa de juros, que chegava a 1.500%, despencou pra alguma coisa a redor de 200%. Depois subiu um pouquinho, nós podemos ver até os movimentos porque que ela subiu. Certo? Bom, com isso aí, mudou a política salarial. Mudou a política salarial. Sem dúvida nenhuma, num primeiro momento, com a inflação caindo, houve ganho por parte do trabalhador. Num primeiro momento. Depois, evidentemente, que se a inflação retorna, a perda vem. Eu acho que, e deu uma certa, e tirou com a taxa de juros muito mais baixa, tirou as empresas dessa monumental inadimplência que estavam. A maior parte delas. Porque as empresas, no final do ano passado, pagavam 30% de juros ao ano. E, de repente, em maio, junho desse ano, passaram a pagar 30% de juros ao mês. Tudo o que o senhor está dizendo, doutor Diniz, aconteceu exatamente igual ao plano cruzado. A inflação também caiu nos dois, três primeiros meses. Também a taxa de juros caiu, tudo de uma forma artificial. O ministro Brás Pereira, ao apresentar o seu plano, tomou como base dois elementos chaves. Controle dos gastos, déficit público, essencial, e investimento, investimento principalmente no setor privado. O déficit público não está controlado. Está explodindo e o plano Brás, você começa a fazer água seriamente. Se antes falava em CDB, hoje o mercado fala em overnight. Antes eram 60 dias, hoje o mercado não aposta na permanência do ministro por mais do que uma semana, dez dias. Hoje, o próprio presidente da República está agindo exatamente como sempre agiu conquistar o ministro, chama o outro técnico para falar, manda o ministro dar entrevista contra o próprio ministro. Outro dia, por acaso, o secretário do Ministério do Planejamento criticou severamente o plano do ministro Brás com relação à etiqueta imoral, o plano de negociação da dívida, etc. Então, nós estamos numa situação que não é muito diferente. O que há agora é uma recessão que não houve antes. Então, eu pergunto ao senhor, o senhor acredita que passados esses três meses com a falta de apoio nítido que o ministro Bessa sofre hoje do governo, e eu diria mais, do próprio presidente José Sarney, que só quer ficar mais cinco anos a qualquer preço, a qualquer custo, o senhor acredita que é possível que ele agora formule um plano porque ele sabe que esse acabou. O senhor acredita que é possível que se formule um plano econômico? Meu caro amigo Tanner, aqui em tanto eu respeito um jornalista e um conhecedor da economia. Se me começar dizendo que esse plano está mais ou menos igual, você falou que está igual ao primeiro plano cruzado, quer dizer, não é para a tua inteligência, quer dizer, você é muito mais inteligente do que isso. Todo o resto nós vamos conversar depois agora. Ele não está igual. Que está completamente diferente. Não, eu não disse que ele está igual, eu estou dizendo que os resultados que o senhor está apresentando como sendo grandes resultados foram resultados que foram apresentados também pelo senhor Dio Sushonaga de tristíssima memória dizendo que o plano estava dando certo. A vez é o seguinte... O juro caiu, caiu, a inflação caiu, caiu, depois, a previsão da inflação agora já é galopante novamente a partir de outubro, novembro... Não é verdade, meu caro Tânia, não é verdade, não é verdade. O plano cruzado, o plano cruzado ficou com os preços absolutamente debaixo de controle até praticamente final do ano. Quando se fez o tal cruzado 2 ou coisa parecida, de triste memória também, já que você citou, usou essa expressão, está certo? quando se aumentou a gasolina, carros e cigarros, como se isso não extravasasse para outros preços. Manteve os preços rigorosamente debaixo de um controle severíssimo, apontou como causa da inflação, não o déficit público ou qualquer outra coisa, ou demanda ou custos. As causas normais que estão nos livros textos de economia, mas apontou os especuladores, como os grandes responsáveis pela inflação e que se isso estava eliminado, então a inflação tinha desaparecido do país. Ativou o consumo de uma forma absolutamente irresponsável, está certo? Elevou os salários a nível que nós não suportávamos, que nós não poderíamos ter, nós gostaríamos de ter, eu gostaria de entrar depois até nessa parte de salários, quer dizer, um país que tem um salário mínimo de 50 dólares por mês, é um negócio realmente muito sério, mas ativou, para que nós possamos aumentar salários, nós temos que aumentar realmente a renda nacional, promover uma certa distribuição, promover uma série de coisas e não simplesmente aumentar, doidamente como nós aumentamos, aumentando o consumo, desestimulando a poupança, fazendo com que todo o dinheiro fosse para consumo, nós não tínhamos produto nem sequer para exportação e muito menos para o mercado interno, você se recorda bem disso. Agora, nós estamos, o congelamento foi feito no dia 12, vou falar só sobre o congelamento, ele foi feito no dia 12 de junho, nós estamos hoje pouco depois do dia 12 de setembro. As pessoas não se dão conta de que a inflação está baixa e da quantidade de preços que já foram flexibilizados e muitos deles liberados. Aliás, doutor Abílio, desculpe, o telespectador Nelson Gomes da Lapa, ele pede que o senhor traduzam para o povo brasileiro o significado dessa palavra flexibilização. Como o senhor mencionou agora, eu queria que o senhor tivesse uma curta parêntese dizendo o que significa isso na política. Eu faço com o maior prazer, quer dizer, eu faço segundo aquilo que eu entendo o que é flexibilização. A flexibilização não se trata de flexibilizar um preço apenas, flexibilização é de muitos preços, está certo? É a flexibilização de um congelamento. Uma das preocupações... Já permitiu o aumento. Exatamente. A prática. Uma das preocupações desta equipe econômica foi a de que o congelamento não resolve problema de inflação nenhum. Ele só serve para conter a chamada inflação inercial. Num determinado momento, você tem uma roda que está girando em altíssima velocidade e você espeta uma cunha no meio dessa roda e embreca, trava de repente. Está certo? Muito bem. Se você não elimina as outras pressões, essa roda mais cedo ou mais tarde ela começa a girar novamente no mesmo sentido. Então, o congelamento só faz isso. É um mecanismo, uma coisa quase que mecânica que atua no sistema de preço. Uma das preocupações desta equipe econômica foi saber isso claramente e saber que não podia manter os preços reprimidos por muito tempo. Eles deram um prazo de no máximo 90 dias para esse congelamento e se preocuparam desde o momento zero a já começar a soltar alguns preços. Tanto que soltaram alguns até antes do congelamento porque estavam reprimidos e estavam defasados. Então, flexibilização não é de um preço apenas. Flexibilização é de fundamentalmente eu vou usar um termo economês aí, enfim, é de um acerto de preços relativos. Quer dizer, você vai soltando os preços gradativamente para nós podermos voltar à economia de mercado que eu acredito e acho que a maior parte das pessoas que estão aqui acredito, se não todos, voltarmos à economia de mercado com os preços realmente liberados sobre controle e com inflação baixa. Eu queria voltar um pouco à pergunta do Tamer no aspecto seguinte, como é que o senhor enxerga a situação de apoio ao ministro Bressa ou desapoio, quer dizer, dentro do governo, dentro do PMDB, como é que o senhor analisa a solidão terrível em que muitos veem o ministro Bressa em matéria de apoio? Acho que isso é um ponto central aí para... Eu diria uma solidão agressiva com relação ao ministro Bressa. Antes do programa começar... Eu vou ficar acertado por tudo que eu vejo começar pelo Palácio. Antes do programa começar, o Tamer, o Augusto Lunes lembrava-se que como o ministro Bressa viaja para o exterior, o PMDB, uma parcela considerável do governo, se comporta como se ele fosse uma entidade abstrata. Ele estivesse viajando por conta própria. Quer dizer, não fosse um membro importante, fundamental do governo. Ele é tratado como se... Até uma questão que surgiu agora há pouco, o Plano Bressa deveria ser o Plano Sanei. Se ele... Quer dizer, se é um plano adotado pelo governo do presidente José Sanei, por que se chama o Plano Bressa? Então, eu queria recolocar a questão do... Como o senhor enxerga do apoio. Olha... Da falta dele. Ou a falta dele. Ou a falta dele. Eu vou escutar, mas veja o seguinte, as coisas são curiosas. Esse país é de contrastes. Algumas pessoas estavam comigo, agora um pouquinho antes de começar o programa. Você, por acaso, não estava, Ricardo? Mas algumas pessoas, o Tonico estava, o Veloso estava também. E vocês viram na televisão, o Tâmara, todos vocês estavam lá. e viram na televisão, nós estamos vendo no monitor ali, um jornal qualquer, e que o ministro Bressa estava lá no meio dos senadores, inclusive o Chiarelli dando entrevista, dizendo que o ministro tinha sido muito feliz no Senado, e tinha sido muito convincente, muito franco. Aliás, ele disse a verdade porque ele é mesmo, ele é até excessivamente franco. e parece, dá a impressão até, que o pessoal estava até pegando uma carona. Quando começam a entender o que aconteceu há duas semanas atrás com ele, porque hoje certas coisas começam a ficar um pouquinho mais claras. O parlamento parece que o ministro Bressa não tem tantos problemas. O problema dele é com a administração e com a presidência da República mesmo, com o porta-voz da presidência iniciando o que o pessoal chama de frital, o ministro. Será? Eu não sei. E o presidente da República pedindo parecer isolado o senhor Mário Henrique Simonsen, fazia isso? Deixa o seguinte, deixa o seguinte, Otávio. Será? Doutor Abilson, só um minuto. Por não. Perguntou, será? Podia citar dois episódios aqui. Um foi o vazamento, a antecipação da proposta dele que seria levada aos Estados Unidos. E o outro episódio agora recente também, esse das EPS. O ministro da Fazenda acerta com o presidente da República que não vai haver zona de processamento de exportação e tal. E aí o outro ministro, no mesmo domingo em que saiu uma entrevista do porta-voz criticando o PMDB e falando, o ministro vai no programa e anuncia que vai sair, sim, que ele vai sair por, o senhor Zé o Castelo Branco anuncia que vai sair a ZPE por decreto e que está acabado a flora. Eu só pediria que a gente deixasse o... Eu só queria deixar o doutor Abilson responder. Todas as perguntas ao mesmo tempo. Eu vou sentar essa... não vou responder alguma de coisa. Só, em seguida, Tânio, só... Vamos deixar responder porque senão... O Tânio faz questão. Vai lá, Tânio. Então, por favor. Não, os salários. Os salários de empresas estatais estão sendo reajustados contrariamente à política do ministro Bressa. Bom, mas aí... Agora só se lembra de todos os perguntas. Mas eu não... Tudo bem, Augusto. Mas qual é o apoio real desse ministro? Tânio, é que você tem que fazer assim. Essa aí você tem que refazê-la de novo. Porque é para você entrar num capítulo à parte. Está certo? Tem que entrar no capítulo do déficit público. Está certo? Do elenco de medidas contra o déficit... De ataque ao déficit público. E aí nós, então, analisamos elas. Quer dizer, eu acho que nós temos que ficar primeiro no negócio do apoio, na história entre... Quer dizer, se o palácio vazou, deixou vazar ou não deixou vazar, na história das zonas de processamento de exportação. Está certo? Esse negócio da... CP... Ah, isso. CP, que são as zonas de exportação prioritárias. A história não é bem assim. A história não é bem assim. Inclusive, tanto quanto eu conheço, ela não foi tratada com o presidente, entendo que isso não seria feito ou coisa parecida. O... O ministro Bresser entende dentro da cabeça dele, eu posso até discordar, mas pelo menos essa é a versão. Ele entende que seria melhor, em vez de você fazer pequenos núcleos, tipo Manaus ou coisa parecida, quer dizer, junto às cidades, seria melhor se você dimensionasse uma grande zona, tipo Nordeste ou coisa parecida, e dissesse, olha, daqui para cima, dessa linha para cima, entende, quer dizer, vale tudo e nós vamos estudar o que nós vamos fazer nesse pacote. Essa era a ideia do... do ministro Bresser. E tanto quanto eu sei, ainda continua sendo até hoje. O acerto que ele fez não foi com o presidente. O acerto que ele fez de estudar em conjunto, inclusive com o doutor Miguel Etel, que também acessora o Palácio, vocês falaram no ministro Bar Henrique, mas também o Miguel Etel também é acessório, de se fazer um estudo maior, um estudo mais amplo, para se ver o que se poderia fazer em termos de Nordeste para melhorar, para se fazer plataformas de exportação. E, de repente, entendo, quer dizer, ele foi um pouco atropelado, entendo, quer dizer, nesse negócio. Mas não foi, tanto quanto eu sei, não foi pelo Palácio. Agora, vamos voltar na história da dívida externa. porque passaram-se aí desde o dia que o ministro Bressel esteve com o Baker, que foi o grande dia, o dia em que todos acharam que levamos para o chão de orelhas e coisa e tal. Passaram-se aí uns quase 15 dias, amanhã faz 15 dias, acho que foi uma terça-feira. E, pouco a pouco, quer dizer, as coisas vão, vai se desenrolando o novelo, vai se, fica-se sabendo o que aconteceu, como é que foi aqui, o que aconteceu ali, e tal. Porque a primeira ideia era de que o ministro era um total irresponsável, criou uma brincadeirinha aí de cortar a dívida pela metade, imagina quem é que vai aceitar esse negócio, não consultou ninguém e levou esse negócio lá para fora. Bom, pouco a pouco foi se dando conta que houve um vazamento. proposital ou não, porque, veja, é perigoso a gente fazer essas afirmações. Proposital ou não, quer dizer, houve um vazamento. Agora, nessa altura do vazamento, o ministro tinha duas alternativas. Ou ele negava a história, visto que aquilo era uma coisa que estava ainda na cabeça das pessoas, do grupo de trabalho, ou ele negava isso, saia fora, e aí ia ter que sair com meias-verdades, aquele subterfúgio de quem sai de alguma coisa que realmente está acontecendo, que é contrário ao estilo dele, ou então ele vai em frente. A meu ver, como homem público, ele tem que ter um pouco mais de jogo de cintura, ele não podia ir em frente. Ele teria que, naquela altura, o plano não estava detalhado, ele tinha que parar. E tinha que ficar no discurso que ele fez em Viena. discutir politicamente a coisa. Mas não, ele resolveu levar a coisa para frente, vazou, vazou, agora nós vamos embora. Está certo? Bom, nada disso tinha sido preparado. Aqui internamente, eu acho que o país precisaria estar preparado para aquilo que ele se propunha a fazer. Nós precisávamos entender, nós brasileiros precisávamos entender, porque nós, eu não sei se vocês repararam nesse negócio, nós temos 140 milhões de entendedores de dívida externa, de déficit público, de tudo nesse país. Sem contar a assessoria que está lá no Palácio do Planalto. Sem contar tudo, mas, peraí, mas nós somos, somos ou não somos, 140 milhões de entendedores de tudo. O que nós entendemos menos, o que nós entendemos mais, antigamente, que era o futebol. Hoje nós já estamos entendendo pouco de futebol, mas estamos entendendo de déficit público, estamos entendendo de dívida externa, estamos entendendo de uma série de coisas. Cada um tem uma ideia na cabeça. então a primeira coisa que chocou no tal Plano Bressa foi a história de dizer, mas como é que vão trocar? Qual é o banqueiro? Será que os sujeitos são tão burros lá fora que vão trocar uma dívida que hoje vale 100 por outra que vale 70 ou 60 ou coisa parecida? Como é que se tem coragem de propor um negócio dentro de nós já participarmos do deságio? Quando na realidade não era nada disso. Primeiro, a história não era sujêneris. Nem sequer original era. A ideia do Bressa, que parece para muitos ainda que saiu da cabeça dele, cabeça de um jeito louco, estabanado, como muita gente disse, a ideia não é original. Já foi feita na Bolívia. De triste memória, se você me permite ficar usando as suas palavras, meu caro Tâmara, já definiu o Funara. No Brasil já fez isso também. O Brasil já fez isso. O Brasil já fez isso no passado. Mas o fato mais recente é o da Bolívia. O caso da Bolívia, porque teve, inclusive, os títulos da Bolívia estavam sendo negociados com um deságio de cerca de 80, 85%. Portanto, valiam, na realidade, 15% de face. Certo? Muito bem. Eles trocaram, converteram, converteram boa parte da dívida da Bolívia em bônus, conseguiram o aval do Banco Mundial. O Banco Mundial deu, está certo? E a Bolívia, que estava com uma inflação de cerca de 30 mil por cento ao ano, se submeteu às regras do Banco Mundial. Desceu por uma inflação, aí me corrija o Tâmara, que deve ter esse negócio na cabeça ainda, desceu por alguma coisa a redor de 30, 40 por cento de inflação, que eu acho que é uma bela performance, só que jogou 50 por cento da população economicamente ativa no desemprego. nós brasileiros podemos fazer isso sem cocaína, que é o caso da Bolívia, pô. A Bolívia jogou tudo na economia clandestina. Mas, doutor Abílio, e nós? Antes de chamar uma pergunta à dona Maria do Camparvan, presidente da Associação Brasileira das Donas de Casa, eu creio que o senhor fosse mais, foram tantas as perguntas, que eu acho que o senhor deixou de ser conclusivo a respeito da pergunta do Ricardo Sérgio. Quer dizer, a solidão do ministro Bresser, até que ponto preocupa o senhor e que tipo de consequências vai gerar esse negócio? Eu não estou preocupado, eu não estou preocupado com essa chamada solidão. Que política. Eu não acho que, eu não acho que que haja uma solidão tão grande. Eu acho que o a permanência, desculpe o senhor, a permanência do ministro Bresser, a frente do ministério, está ligada fundamentalmente, fundamentalmente, ao sucesso ou ao insucesso que ele vai ter. Em matéria de dívida externa, tudo o que aconteceu há 15 dias atrás, na medida que as pessoas entenderem, se ele tiver sucesso agora nessa saída para fora, quando ele apresentar realmente a ideia, dizer, eu não vou desagiar, eu não vou apresentar bônus com nenhum valor menos do que 100%. Quer dizer, o que eu vou apresentar é juros menores. O que eu vou propor é pagamento de juros menores. Que nós, Brasil, não temos condição de pagar, de suportar o pagamento de juros que está sendo programado, mesmo no plano macroeconômico do Bressa. Muito bem, isso aí é que vai dar um certo deságio. Porque você paga juros menores, você traz o principal valor presente e você chega a um certo deságio. Eu acho que o que vai acontecer com o ministro Bressa nesse momento, o apoio que ele poderá vir a receber e que, nesse momento, ele tem, pequeno, nós vimos na televisão agora que já tem algum, que lá o pessoal, os senadores estavam lá dando apoio para ele. Vai depender fundamentalmente do sucesso e do insucesso na parte externa, aqui na parte interna, fundamentalmente na parte de inflação. A inflação, ele não pode terminar de sair desse congelamento com uma inflação muito alta. Nesse ponto, ele está conseguindo, porque nós tivemos 3%, agora, 6%, estamos apontando nesse mês, o nosso índice aponta para alguma coisa ao redor de 5,5%, 5,3%, o IBGE já disse que vai dar alguma coisa ao redor de 6%. Se nós passarmos agora o pior mês, que vai ser outubro, com alguma coisa ao redor de 7,8%, ou coisa parecida, eu acho que ele sai desse congelamento, tendo derrubado uma inflação de 30% para menos de 10%. Eu acho que isso é que vai lhe dar sustentação e isso é que vai lhe dar mais apoio ou menos apoio e vai lhe dar adesão. Doutor Abílio, queria aproveitar para chamar agora a pergunta da dona Maria do Campavan, presidente da Associação Brasileira das Donas de Casa, que vai entrar por aqueles monitores. Doutor Abílio, durante o plano cruzado, as mercadorias sumiam da prateleira como por encanto, privando o consumidor de usá-las. Agora, eu ouvi uma declaração do presidente da Associação dos Supermercados, dizendo que alguns atacadistas e algumas indústrias já estão querendo cobrar a ajuda dos seus produtos e que os supermercados não vão comprá-los, faltando, logicamente, esses produtos para o consumo. O senhor não acha que a Associação dos Supermercados deveria vir a público dando o nome dessas indústrias e desses atacadistas? Dona Maria do Carmo, eu penso que isso não resolve o problema. Eu penso que se estas indústrias estão querendo cobrar mais caro, é porque estão tendo problemas reais de rentabilidade ou até algumas delas até devem estar no prejuízo. O fato do varejista, do comerciante, não comprar, quer dizer, é uma defesa para que ele também não tenha prejuízo, mas nós temos que entender que o que está nos pressionando por trás, que a indústria quando está nos pressionando, também está com problemas, provavelmente, de prejuízo. Principalmente num momento onde há uma economia morna como a que nós estamos vivendo. O que eu gostaria de dizer, senhora, é o seguinte, eu acho que nós estamos no final da tal chamada flexibilização. Eu acho que nós temos que chegar agora com um pouco de paciência e é possível que alguns poucos produtos faltem. A senhora deve saber melhor do que ninguém porque convive com isso diariamente que, comparativamente com o período do plano cruzado, as faltas que existem hoje são insignificantes. Talvez nós tenhamos agora durante o mês de outubro alguma coisa, um pouco mais de faltas, tenhamos um pouco mais de elevação de preço, porque é o pior momento. É o pior momento da flexibilização. É o pior momento de sairmos dessa camisa de força que é o congelamento e tentarmos voltar à economia de mercado. Eu acho que se nós conseguirmos sucesso, se o governo conseguir sucesso agora durante o mês de outubro, nós passaremos isso e não haverá problemas de ágio nem de falta de mercadoria que tanto trabalho dá às donas de casa, tanto trabalho dá ao consumidor. Doutor Abílio, o senhor Eduardo Laeg de Interlagos pergunta se em tempos de inflação mais alta o supermercado tem mais ou menos lucro. E o senhor Walter Buri da Vila Mariana pergunta o que é que o senhor acha da ideia de os produtos já saírem das fábricas com o preço impresso, se isso não seria útil no combate à inflação. Queria que o senhor respondesse a essas duas perguntas. O primeiro, é extremamente difícil administrar uma empresa com inflação muito alta. Não são apenas os supermercados ou qualquer empresa de varejista, são empresas, qualquer empresa, seja ela do setor primário, secundário, terciário, num período alto de inflação é realmente muito difícil a administração da empresa. Quanto à marcação dos preços já no produto, em termos de inflação, não ajuda muito. O famoso, chamado código de barras, já como é conhecido em outros países mais evoluídos, depois as caixas registradoras fazem leitura ótica direto dos produtos, há uma simplificação muito grande, muito mais rapidez na frente de caixa. Quer dizer, isso seria excelente. Agora, normalmente, isso é possível ser feito em países de inflação mais baixa. Se nós conseguimos colocar a nossa inflação num patamar realmente mais baixo, com os preços mais estáveis, é evidente que esse será o caminho, porque isso para a indústria será uma cresce insignificante, para o comércio será um ganho e para o consumidor será uma festa, porque a rapidez para terminar a sua compra será excelente. Existe uma ideia de que uma rede de supermercado do porte do pão de açúcar utiliza alguns expedientes para aumentar a sua margem de lucro. Entre eles, a possibilidade de usar aumentos para os produtos básicos ou preços para os produtos básicos diferenciados em zonas de baixa renda e de alta renda. Ou seja, os produtos básicos passam a custar mais caro nas regiões de baixa renda, onde, efetivamente, o mix de produtos é menor, a população tem menos poder aquisitivo, portanto, compra mais esses produtos básicos e esses mesmos produtos podem ser vendidos a preços até acessíveis para chamar a dona de casa nas regiões de alta renda. Ou seja, para tentar uma margem de lucro melhor para o supermercado, ele, de certa forma, desfavorece ao consumidor de baixa renda exatamente naqueles produtos mais essenciais para ele. Isso é verdade? Isso é uma acusação feita aos supermercados, feita pelo pão de açúcar, inclusive até o ministro Delfim que vai colocar coisas parecidas. O meu amigo ministro Delfim adorava falar uma porção de gracinhas contra a gente, quer dizer, da mesma forma, também eu a retribuía muitas vezes. O que existe é o seguinte, e olha, veja bem, eu não sou político, eu até gostaria de contar depois, se sobrar tempo, como é que é a minha história, da minha entrada na vida pública, se é que pode se chamar a isso, ser membro do Conselho Monetário Nacional, fazer palestras, participar um pouco daquilo que está acontecendo no país, se é que pode se chamar a isso de participação na vida pública. Então, eu não estou interessado aqui, quer dizer, em fazer realmente temagogia. Mas uma coisa que realmente sempre me chocou é que justamente as pessoas menos abastadas, de renda mais baixa, que moram na periferia das cidades, justamente essas pessoas sempre pagaram mais caro do que as pessoas mais ricas que moravam nos lugares melhores de todos os grandes centros urbanos do país. Bom, por quê? Porque os grandes aparelhos, nós chamamos de aparelhos, quer dizer, as grandes lojas, as melhores lojas, que vendiam mais barato, se encontravam aonde o poder aquisitivo era mais alto e aonde o retorno sobre o investimento, que o investimento ainda aqui no Brasil, em termos de construção civil, em termos de equipamento, é um investimento muito pesado. Embora nós estejamos tecnologicamente a nível dos países mais adiantados em matéria de varejo, o investimento é pesado, então os melhores aparelhos se localizavam nas melhores zonas, nas zonas de melhor poder aquisitivo. O que acontecia? Os ricos pagavam um preço mais baixo, os pobres da periferia pagavam um preço mais alto. Isso foi uma coisa que a mim sempre me incomodou, sempre me preocupou. E nós começamos em 79, justamente a nossa empresa começou em 79, com uma rede que é uma cópia, enfim, no varejo é muito difícil se inventar alguma coisa. Nós copiamos isso fundamentalmente da Audi alemã, que são lojas, vamos dizer assim, de sortimento limitado, lojas de pouco serviço, de investimento muito mais baixo, e que podiam, então, pelo investimento mais baixo, pela ausência de serviço, ser colocada junto da população de poder aquisitivo mais baixo com um mínimo de sucesso. e nós começamos isso, uma experiência pioneira, em 79, e hoje eu digo com orgulho, com satisfação, que temos mais de 300 desse tipo de loja. A expansão continua? Porque eu acho que ela parece que parou em São Paulo, eu não vi mais a criação de novas empresas. Veja, nós continuamos, nós continuamos, a expansão do Pão de Açúcar, mesmo nos piores momentos, tem continuado seguidamente. Só para lhe dar uma ideia, o ano passado, nós investimos 60 milhões de dólares, quer dizer, no ano, no momento do plano cruzado, total falta de confiança no país e no momento econômico que nós estamos vivendo, certo? Nós investimos, investimos pesadamente, investimos muito em minibox, justamente nesse tipo de loja. Então, realmente, esse tipo de loja, ele acaba ainda vendendo mais barato do que lojas, às vezes, situadas, lojas grandes situadas em zonas de poder aquisitivo mais alto. Agora, o normal não era isso. O normal era que o mais rico pagava preço mais baixo e o mais pobre, aquele da periferia, acabava pagando preço mais alto. Quer dizer que a iniciativa privada, ela disse, de uma certa forma, ela pode suplementar, já que o governo, ele não vem tendo, ultimamente, uma ação a nível de levar alimentação, digamos, mais barata à população. Ou seja, parece que o cruzado, eu acho que isso é típico, é sensível nessa passagem de governo, no primeiro momento houve um plano de emergência em que o governo tinha como objetivo também levar. Houve um plano cruzado, parou qualquer tipo de programa social do governo e agora se mantém. Pelo contrário, quer dizer, os planos, os programas sociais de alimentação, etc., o governo me parece que não está tendo nenhum entusiasmo em continuá-los. Olha, eu sou fundamentalmente pela iniciativa privada e eu acho que tudo aquilo que nós pudermos deixar a cargo da iniciativa privada, o governo deveria deixar. Está certo? A distribuição, seja de alimentos ou seja de bens, é extremamente complexo. O que existe de logística por trás é também realmente de uma complexidade muito grande. E o governo está aí, nós estamos vendo, o governo é mal administrador. Se você viu o que nós fizemos o ano passado, você deve saber bem disso, o que nós fizemos em matéria de importações o ano passado, é um negócio que não dá para acreditar, realmente não dá para acreditar. Nós complicamos a vida, complicamos a... A pergunta do Danilo Giroto de Matão, você está tocando no assunto e queria introduzir. Você acha que o governo deveria vender algumas estatais, pelo menos? Eu acho que o governo deveria vender, eu acho que o governo deveria vender todas as estatais do setor produtivo, está certo? Evidentemente, para vender, ele tem que resolver o problema do endividamento dessas estatais, está certo? Deveria fechar as empresas que são inviáveis e deveria ficar com empresas que realmente são empresas que competem ao setor público ficar com elas, tipo empresas prestadoras de serviços, fundamentalmente... Vai uma questão só suplementando, quer dizer, o que se sente hoje no discurso dos empresários de uma forma geral pela desestatização? O que eu acho muito até correto, quer dizer, o modelo se esgotou de governo, de certa forma, transferir valor para as empresas privadas no início dos anos 80 e agora, quer dizer, efetivamente, qualquer dinheiro investido pelo governo na maior parte das estatais, isso representa uma perda muito maior do que esse dinheiro investido. Mas no período, 70, 60, 70, houve um importante repasse de recursos, muito mais que as áreas sociais, porque as áreas sociais, efetivamente, o governo nunca gastou dinheiro nenhum, mas para as empresas estatais, aliás, para as empresas privadas, o governo transferiu o valor e recursos e vai uma pergunta a nível de abastecimento propriamente dito. Houve, e é uma questão que também está no ar, houve, nesse período, período 60, 70, não sei exatamente o momento, um aporte de capital importante ao Pão de Açúcar enquanto contribuição do governo para, não sei, talvez para transferir valor ou para, ou as perdas de empresas que estavam à falência como o Eletro Rádio Brás, como o Superbom, ou seja, o governo ajudou a concentração do capital na área de abastecimento especificamente no Pão de Açúcar? Não, nem em relação ao Pão de Açúcar e nem em relação a nenhuma outra empresa. Da área de abastecimento? Da área de abastecimento. Que eu tenha conhecimento, evidentemente, mas tanto quanto eu conheço, acho que conheço razoavelmente esse campo. Nunca houve nada, nunca houve nenhum aporte de capital. Você teve aporte de capital no setor siderúrgico, você teve aporte de capital para bens de capital, está certo? Você teve inúmeras empresas se desenvolvendo com juros subsidiados dentro de um plano desenvolvido fundamentalmente, isso foi na década de 70, fundamentalmente no governo Geisel que isso aconteceu. O BNDES, naquela altura BNDES, aportou capital a inúmeras empresas do setor privado dentro de uma ideia de que seria o setor privado que deveria se desenvolver e não o setor estatal. Na parte de comércio, tanto quanto eu conheço, não houve nada, absolutamente nada. No nosso caso, especificamente, Eletro Rádio Brás, o que houve foi, pura e simplesmente, o patrário. Quer dizer, nós chegamos, colocamos a nossa posição com muita clareza de que realmente era uma temeridade nós avançarmos para a empresa naquela, comprarmos aquela empresa naquela altura. Houve uma pressão bastante grande, equacionou-se alguns problemas de curtíssimo prazo de crediário que naquela altura nós não tínhamos praticamente know-how nenhum e não tínhamos nenhum suporte nessa área e pronto, entendo, tocamos pra frente e eu vou lhe dizer uma coisa, foi alguma coisa que tocamos há 15 anos atrás, deu certo, mas eu não sei se faria outra vez, entendo. acho que foi realmente um arrojo não apenas meu, enfim, de toda a empresa, um arrojo muito grande. Mas eu não conheço em nenhum setor, nada, no nosso setor de varejo, nenhum aporte de capital. Só a nível do atacado para ver as compras de arroz um pouquinho grandes. Bom, mas aí é fundamentalmente isso. Eu peço licença ao senhor e aos nossos entrevistadores para um curto intervalo. O programa Roda Viva volta daqui a pouco. O programa Roda Viva o programa Roda Viva com o empresário, Abílio Diniz, líder do grupo Pão de Açúcar. Antes que eu aborde um assunto que tem se mostrado campeão, em relação à curiosidade dos nossos telespectadores, o jornalista Guilherme Veloso vai fazer uma pergunta. Ela está ligada ao nosso último bloco. Eu queria, é uma pergunta, uma pequena provocação, mas antes eu queria dar uma informação que eu acho que interessa inclusive ao telespectador e está ligada a essa pergunta. Se você me permite um pequeno comercial. Por favor, à vontade. Na próxima semana nós vamos estar divulgando a nossa edição Melhores e Maiores que faz um ranking das maiores e melhores empresas do país. e o Pão de Açúcar é a maior empresa de capital privado nacional. Ele já era na última edição, inclusive melhorou uma posição. Ele é a quarta empresa entre as 500 maiores privadas e é a primeira de capital nacional. Ligado a isso, o senhor falou que o governo deveria vender para começo de conversa as estatais produtivas que são, digamos, o filé mignon da história. Então eu queria lhe perguntar, tem quem compre na iniciativa privada? Segundo, o Pão de Açúcar seria comprador? E a provocação é a seguinte, no momento o Pão de Açúcar está vendendo, acabou de vender inclusive as sandias para o grupo SUSA que é ligado ao grupo Vendex holandês. Ah, Guilherme, é exatamente esse o assunto que despertou intensa curiosidade da parte dos telespectadores. Eu vou ler para o senhor algumas cartas. Todas essas dizem respeito a este assunto. Os alunos da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, perguntam se a venda da sandia pode ser interpretada como o começo de uma crise no grupo Pão de Açúcar. Eu queria só juntar isso. Não, por favor. Parece que está havendo uma mudança importante em Portugal. Não, por favor, mas só deixa eu completar a leitura das cartas. O Francisco Jales de São José do Rio Preto pergunta se é verdade que a sandia foi vendida para que se injetasse dinheiro no Pão de Açúcar que estaria sofrendo a forte concorrência do grupo Carrefour. Outros telespectadores como José dos Anjos do Butantan, Alberto Sueta de Vila Mariana querem saber simplesmente por que foi vendido e qual foi o preço. Nós temos a informação de que o senhor vendeu por 60 milhões de dólares, o que equivale a todo o investimento do ano passado. É um bom dinheiro. Se o senhor está tão otimista com o país, por que vendeu a rede de lojas Sandis, pergunta Laércio Nicolau e assim por diante. Querem saber também como é como é que o senhor pretende aplicar esse dinheiro. Pedem conselhos com candidatos a aplicadores. E o Nelson Gomes da Lapa, não, o Nelson Gomes quer saber simplesmente o que foi vendido. Mas Matias Mansã do Parque da Lapa a propósito dos 60 milhões de dólares e de outras cifras ligadas ao pão de açúcar pergunto se o senhor não sempre tem um remorso por ganhar tanto dinheiro às custas do pobre consumidor brasileiro. Olha, eu começo pela última. Eu, pode parecer, pode parecer excesso de pretensão, eu não sinto remorso nenhum, eu sinto, eu sinto uma enorme satisfação daquilo que eu acho que nós contribuímos para a modernização do sistema de abastecimento nesse país. Nós somos pioneiros, acho, não tenho certeza, nós somos pioneiros desde do ano de 1959 quando nós iniciamos a parte de supermercados. Nós introduzimos o primeiro hipermercado no Brasil, nós introduzimos essas lojas de sortimento limitado, podendo ir chegar até a periferia, as zonas mais longínquas. Eu sinto um orgulho, inclusive, do dever social cumprido. Agora, em relação a Sandis, acontece o seguinte, Sandis representava em faturamento no grupo Pão de Açúcar, no grupo Pão de Açúcar, não, na Companhia Brasileira de Distribuição, que é que tem as lojas, que nós temos outros negócios, representava 4,7% do faturamento. Realmente, era muito pouco expressivo. Nós recebemos uma proposta muito interessante por parte dos holandeses para comprar essa parte que representava 4,7% das nossas vendas. nós, há alguns anos atrás, por volta de 4 anos atrás, nós perdemos para os holandeses a compra da Circe. Quando os americanos saíram do Brasil, nós disputamos junto com os holandeses a compra da Circe. E perdemos. Perdemos, olha, talvez por inabilidade nossa, perdemos porque, eu acredito que perdemos fundamentalmente porque eles pagaram lá fora e nós já estávamos, nós, Brasil, já estávamos com problemas de dúvidas se se pagaria, poderíamos pagar ou não poderíamos pagar. Enfim, naquela altura nós já tínhamos a Sandil, não pudemos acrescentar e somar mais. A Sandil foi sempre um negócio que nós tivemos, que representou pouco, que era pouco expressivo no grupo. Recebemos uma boa oferta. Eu acho que, como empresário que somos, não vamos vender o nosso negócio fundamental, o nosso negócio principal, até porque nenhum de nós está nem na idade e nem com intenções de botar pijama e ir para casa. Então, nós simplesmente vendemos esse pedacinho, foi um negócio normal como qualquer um outro. Onde é que o senhor pretende aplicar o dinheiro? Bom, nós temos um plano de expansão bastante ambicioso para o ano que vem, dentro dos segmentos que nós já temos e mais um que nós estamos iniciando agora que é uma joint venture com a Shell para lojas de sortimento reduzido, para lojas de conveniência, chamada loja de conveniência. Aliás, isso aqui é quase que notícia exclusiva e eu estou dando no programa de vocês, que é essa joint venture nossa com a Shell. Então, nós pretendemos seguir com o nosso programa de expansão dentro do ramo que nós gestamos e temos muita coisa para fazer. Eu queria só voltar a retomar a questão inicial que eu fiz, porque a questão é o seguinte, como foi colocado antes, se discute muito no passado certas compras de empresas, inclusive públicas, ou certas transferências para o setor privado, que em vários casos foram feitas ou com crédito subsidiado ou em condições realmente altamente favoráveis. Então, eu queria que o senhor explicasse, quando o senhor fala o governo vender empresas produtivas, em que condições o senhor acha que isso deveria ser feito, de que forma, quer dizer, é com crédito subsidiado, é a preço de mercado, isso vale para a empresa nacional ou estrangeira, quer dizer, como deveria ser feita essa privatização que me parece que é o objetivo? Olha, o Guilherme, eu tenho que reconhecer que eu falei mais em tese do que na prática. Na prática, é muito difícil o governo diminuir a estatização através de uma privatização. Eu acho que o governo tem que diminuir a sua participação na economia como Estado empresário, ele tem que diminuir através do não aumento das empresas. Esse é o primeiro ponto. E isso está no plano Bresser, esse é um negócio importante. O plano Bresser prevê um aumento de investimento de agora até 1991, ele prevê que o setor privado que hoje está investindo alguma coisa ao redor de 12%, que passe a investir cerca de 17%. Então, aumenta 5 pontos percentuais. E o setor público, que ele pretende recuperar a capacidade de poupança e de investimento no setor público, o setor público aumentaria de 7,3% para 7,5%. Então, você veja que o crescimento do país se dá em torno do setor privado. Eu acho que é mais por aí. Porque, primeiro, para se conseguir realmente uma privatização das empresas, das empresas públicas, o governo teria que saneá-las. Está certo? e para sanear as empresas, você sabe muito bem o endividamento que essas empresas têm, tanto externamente como internamente. É praticamente inviável. Está certo? Então, nós temos que diminuir a participação do Estado da Economia como Estado empresário. Não estou nem falando de ingerência aí, no caso, de Estado gestor. Nós temos que diminuir através do não aumento. E isso está no Plano Bressa. Doutor Abílio, o senhor acabou de falar e o senhor sente orgulho de ser acionista e talvez o principal executivo do primeiro grupo nacional do país. Portanto, o senhor é uma pessoa de um grande patrimônio pessoal. Eu gostaria de tocar num assunto que às vezes é pouco tocado no Brasil, que é a questão também da atividade social do empresário. Como que o empresário pode também ajudar e contribuir a resolver a crise, as crises pelas quais o Brasil passam? Inclusive, o ministro Bressa, que o senhor tem defendido aqui neste programa, diz que uma das, ou ele acha que a principal causa da inflação é exatamente uma causa política e social, porque ele diz que é o conflito distributivo, esse sim que é a grande causa da inflação brasileira. E não tanto o déficit público, embora reconheça que isso também seja uma causa de inflação, ele acha que isso não é o principal nem o fundamental no momento. O que existe no Brasil é uma grande luta social pela repartição da riqueza nacional. Então, eu gostaria de saber qual é o papel do empresário, porque eu acredito que se o Brasil falir nesse momento, não for para frente, não conseguir ser aquele país que todos acham que algum dia será, ou que pode ser algum dia, seria uma falência das elites do país. Eu acho que as elites brasileiras têm falhado em resolver também, em participar, não que elas tenham que resolver a situação do país, mas em participar ativamente na solução dos problemas nacionais. Eu acho que, inclusive, essa causa de inflacionária que o ministro Bresser tem levantado, que é a questão distributiva, é uma causa muito importante. Qual é o papel, então, eu pergunto, do empresário na solução desses problemas nacionais? Tonico, eu acho que a sua colocação é extremamente importante. Eu acho que os empresários no Brasil já se omitiram muito do processo político, do processo social, do processo econômico, da vida que nós levamos. Eu acho que houve uma época, acho, não tenho certeza, houve uma época em que o nosso papel foi extremamente importante, que foi por volta de 1978, 79, quando nós começamos a pressionar e a alertar para a necessidade de uma abertura e de voltarmos a um regime democrático. Qual foi quantitativamente a nossa participação? É difícil de nós avaliarmos. Agora, sem dúvida nenhuma, houve uma participação importante dos empresários Os empresários estão um pouco ausentes da... Eu estou fazendo uma retrospectiva para chegar no teu ponto. nós já tivemos então no passado momentos de maior atuação social. E eu reputo esse movimento por volta de 78, o Manifesto dos Oito, que vocês todos se recordam, eu acho que este movimento foi extremamente importante para o processo de abertura nesse país. Muito bem, posteriormente e principalmente durante o governo de Figueiredo, os empresários tenderam a ficar muito mais acomodados. Eu acho que agora, nesse momento, face aos problemas que nós estamos vivendo em todos os campos, problemas econômicos, problemas políticos e problemas sociais, onde entra o conflito distributivo do que você está falando. Eu acho que os empresários estão se conscientizando que não dá mais para ficar administrando o nosso pequeno mundinho. Ou seja, a nossa empresa, a nossa casa, a nossa família, a nossa circunstância. não dá mais. Não dá mais. Não dá mais política, como o Antônio Emílio, por exemplo. Como é que é? O empresário deveria partir para uma militância política tipo o Antônio Emílio, por exemplo. Quando ele parte como o Antônio para uma militância política, ele deixa, na realidade, ser empresário. Ele até se afastou da sua empresa, está certo, e foi ser político. Está certo? É uma outra coisa. Eu acho que os empresários podem atuar como empresários. Muitos deles... Agora mesmo, nós estávamos conversando sobre a atuação do ministro Bresser no exterior, e o ministro Bresser levou uma proposta que foi achincalhada nos Estados Unidos pelo Baker, e a impressão que eu senti aqui no Brasil, apesar da proposta eu também não concordar com certos termos dela, em fixar 50% da dívida para transformar em títulos, etc., quer dizer, fixar o número que deveria haver... Isso nem sequer estava decidido. A estratégia geral da proposta do ministro Bresser é uma estratégia razoável que tem sido defendida no mundo inteiro pelos maiores especialistas do mundo. O Baker não aceita porque o Baker tem um outro plano, que é o plano dele, que não deu resultado nenhum até agora. Então, por isso que ele não aceita e está lá defendendo os interesses dos bancos estrangeiros. O que nós sentimos aqui no Brasil é que não houve uma reação de apoio ao ministro Bresser quando ele sofreu aquela situação constrangedora no exterior. Não houve apoio de ninguém, não houve apoio... Eu não vi empresários saindo, falando em defesa dos princípios da renegociação que o ministro Bresser estava levando para fora. Não vi nada. ao contrário, todo mundo quieto, todo mundo parado e onde houve alguma coisa, alguma notícia, alguma informação, alguma opinião sobre isso foi uma opinião exatamente contrária, dizendo que o ministro está louco, que está tudo arrebentado, que está tudo... Não, cartoneio. Houve manifestações anteriormente a respeito da dita? Por favor, só assim, eu queria depois garantir a pergunta do Rick Turner e do Jorge Skostek. Em seguida, a resposta do doutor Abir. Nós temos que esclarecer esse ponto do papel do empresário. Eu acho que o empresário está mais atuante nesse momento. Em relação... Veja, Tudim, vamos lá. Em relação ao episódio Bresser e a saída dele para o exterior, existe um negócio aqui nesse país da qual vocês todos fazem parte, eu não faço, nem estou fazendo crítica, mas quem mais forma opinião são os veículos de comunicação. Está certo? É quem mais forma opinião. Todos os veículos de comunicação deram uma versão do que aconteceu lá fora. Está certo? O senhor, por exemplo, não pertence ao conselho de um grande veículo de comunicação com o Estado de São Paulo aqui em... Eu não. O senhor participou, então? Não. O senhor está inalado. Eu não pertenço. Eu nunca pertenço ao conselho do Estado de São Paulo. É um equívoco. Mas o equívoco é irrelevante. O que acontece é o seguinte... Na Gazeta, o senhor participou? O que acontece... Cheguei a participar da Gazeta, mas eu não sou mais. O que acontece é o seguinte... Eu chego a perguntar de que lado nós brasileiros, inclusive imprensa brasileira, de que lado nós estávamos? Se nós estávamos jogando a favor do Baker ou se nós estávamos jogando a favor do Bresser. O que nós queríamos? Nós queríamos fazer aquilo que o Baker determinava? Nós estamos torcendo pelo Baker? Nós estamos torcendo pelos credores internacionais? Ou nós estamos torcendo por um homem que teve a ousadia, que teve a ousadia de de repente levantar a questão e de dizer uma coisa que eu já disse ao Ricardo Sete? De tentar parar a brincadeira. Porque é uma brincadeira de entre credores e devedores. Os credores dizendo que vão pagar, os credores dizendo que vão receber, os devedores que vão pagar, todo mundo num jogo de faz de conta e todo mundo sabe que não é nada disso que vai acontecer. Muito bem, o Bresser teve a coragem de tentar romper com isso, politicamente. Não se trata de dar calote, não se trata de negar a dívida, não se trata de romper e de fazer confrontações. Não. Ele partiu realmente, quer dizer, para uma análise fria e tentando fazer uma proposta. muito bem, aqui dentro, aqui dentro, a impressão que nós tínhamos é que todo mundo torcia pelo time e o contrário. Você está dentro do estádio de futebol. Inclusive, os empresários, suas organizações, seus sindicatos não saíram em defesa de nada e nem em defesa de nada. Já tinham dito que queriam um acordo de stand-by com o FMI. Quando a gente escuta o empresário aqui como repórter aqui no Brasil, a gente vai ouvir o empresário e ele fala cortar déficit público e vai ao FMI. É isso que a gente escuta. Muito bem, déficit público. Você me aponte o ministro da Fazenda que fez propostas tão concretas como o ministro Bressa tem feito ultimamente em termos de cortar déficit público. Por que ela não funciona, doutor? Não funciona, não funciona, porque nesse ponto o ministro da Fazenda tinha toda a razão. Todo mundo é a favor de cortar gastos desde que seja do vizinho. O seu, não. O senhor acredita que no momento em que o ministro Bressa Pereira não pode cortar o déficit público, que ele é enfrentado aberta publicamente na imprensa por outros ministros e não tem nenhum apoio dos empresários na luta contra o déficit público. Ao contrário, os empresários agora estão brigando contra a política salarial porque querem vender mais. Então, eu lhe pergunto, o senhor não acha que é a hora de, com toda de enilhar, dizer, os senhores vão embora até logo, porque do jeito que está, não dá. Eu não acho, também. Ele está falando no que é fundamental praticamente no plano dele, que é o que é o déficit público. Não, eu não acho que ele esteja falando no que é fundamental no plano dele. Ele tem que ser parado. Veja o seguinte, veja o seguinte, ele fez um programa de corte ao déficit público, de combate ao déficit público, como eu não conheço e qualquer um dos que estejam aqui me digam, quer dizer, qual foi o outro ministro da Fazenda que fez um programa igual ao que ele levou para o presidente? Roberto Campos. Mas, peraí, peraí, não vamos, o doutor Roberto, que foi há 20 anos atrás, meu irmão, se você é para falar do doutor Roberto, eu não vou ficar a noite inteira aqui falando dele, falando bem, muito bem. Não, não houve, pelo menos, então vamos saltar 20 anos, dá para saltar 20 anos? Quase 20 anos, 19, aí eu já passo, não houve nenhuma proposta concreta de corte de déficit público, dá licença também, peraí, hoje o entrevistado sou eu, amanhã você senta aqui, você fala o quanto você quiser, tá certo? Hoje você vai fazer pergunta. Não houve nenhuma proposta, não houve nenhuma proposta concreta de corte de déficit público, como a que foi levada ao presidente Sanei, há 20 dias atrás, tá certo? E, em seguida, levada ao Conselho Monetário, proibindo os bancos oficiais de emprestarem para as empresas, para as empresas estatais. Muito bem, esse programa de cortes foi uma violência. Não se podia emprestar para estados e municípios, não se podia emprestar para as estatais, havia uma série de cortes que deveriam ser feitos pelos próprios ministérios. O que aconteceu? A tal história do déficit público, que a nação toda se levanta e quer que seja cortado o déficit público, ou que não é bem o déficit público, porque a nação quer que seja cortado os gastos do governo, tá certo? Porque cortar o déficit público, aumentando os impostos, a nação não quer. Ninguém quer resolver o déficit público desse jeito. E não tem duas formas de resolver. Ou você corta a despesa ou você aumenta o imposto. Você sabe muito bem disso. Muito bem, foi levado isso. Os ministros disseram que não iam cortar, porque no ministério deles ninguém podia fazer nada, não dá para fazer nada. Os governadores e prefeitos imediatamente se levantaram e disseram que estava tudo em ordem, que não podiam cortar coisa nenhuma, que o déficit era um déficit financeiro, tá certo? Quando isso é uma falácia, o negócio não é assim, peraí, você está nervoso, calma, pô. E, praticamente, todos se levantaram e disseram, não, nós não podemos cortar nada. Nós não podemos cortar gasto nenhum. Voltamos à história, todo mundo a favor de cortar gasto, desde que seja do vizinho, o nosso não. Tá certo? E quem é que se levantou, entende? Quem é que se levantou para defender o ministro Bressa nessa altura? Ninguém. Agora, contra o déficit público, todo mundo é contra. Agora, para defender quem está atacando o déficit público, não. Agora, voltamos de novo ao papel do empresário. Eu acho que o empresário está mais consciente. Ele está, pelo menos, altamente preocupado com o que está acontecendo no campo político e o que está acontecendo na Constituinte. Eu acho que o que está acontecendo na Constituinte é muito grave. É realmente muito grave, muito sério. Vocês, com certeza, todos sabem disso. Mas eu acho que é bom, porque existem, talvez, muitos telespectadores que não tenham isso claro. As Constituições, quanto mais curtas, melhores para o país. deve-se remeter os pontos mais controvertidos para a legislação comum e para as legislações complementares. Vocês sabem o tamanho do projeto dessa nossa Constituição. Vocês sabem algumas coisas que lá estão inseridas. Para se ter uma ideia, a Constituição americana foi feita com sete artigos. Sete. E depois foram colocados 20 pessoas. E depois foram colocadas 24 emendas ao longo do tempo. Muito bem. Os temas que nós estamos tentando analisar na Constituição, sem o menor esclarecimento, sem o menor esclarecimento aos nossos 140 milhões de brasileiros, nós queremos mudar o regime de governo. Isso é presidencialismo, parlamentarismo, parece torcida de futebol. O que nós estamos tentando fazer em termos de reforma agrária é um negócio terrível. As pessoas nem sabem o que estão fazendo. O negócio de reforma agrária parece brincadeira. as pessoas ignoram. Está aí o anuário, o último anuário estatístico do IBGE, que foi publicado agora, recentemente, referente ao 85. saiu 86. Espera aí, por favor, só peço que o senhor abrevi que tem uma questão. Não, mas espera aí, eu preciso entrar nesse negócio aí. Nós somos um país essencialmente urbano. A nossa população mora nas capitais. Nós temos que tratar fundamentalmente o nosso problema mais sério, é um problema de desenvolvimento urbano, é um problema habitacional, é um problema de saneamento básico. E nós estamos tratando aí de terra produtiva ou improdutiva de minifundo e latifundo. Cerca de 5% da população americana mora na zona rural. 95% moram nas capitais. Nós estamos caminhando para isso e os países, hoje, modernos, caminham para isso. Nós nos esquecemos desse negócio, nós temos que ter aumento de produtividade, realmente aumento de produtividade na terra e não continuar com essa história de que temos que fixar o homem na terra. Doutor Abílio. Contra a reforma agrária? Por favor. Do jeito que está, é evidente. Eu vou fazer uma pergunta, peço que o senhor responda de forma ainda mais sucinta. Em seguida, passamos à pergunta do Victor. O cônsul da Bolívia em São Paulo acaba de telefonar aqui para a TV Cultura e está assistindo ao programa e ele pede ao senhor maiores explicações sobre a afirmação de que a Bolívia pagou parte, pelo menos, de sua dívida externa com cocaína. eu admiraria até se por acaso o cônsul da Bolívia que está nos ouvindo não reagisse dessa forma. Realmente, são coisas que todos nós sabemos que existem, mas são coisas que não devem ser abordadas. Eu peço desculpas ao cônsul da Bolívia. Victor. Apenas queria colocar com o senhor. Eu sinto que uma vez é muito ingênua essa que eu ouvi de vários empresários de dizer que agora é a hora do empresário começar a fazer política no Brasil. Eu sinto que os... Eu estou há 10 anos no Brasil e eu sinto que desde que eu estou aqui eu sempre vi empresário fazendo política. Apenas que a política se fazia no regime militar de uma forma fechada já que era um regime fechado. Se fazia principalmente na antessala do ministro Delfim. Mas, por exemplo, os grandes beneficiários do sistema do regime sempre foram os empresários. Eu cito o Benji Capital que o senhor mesmo citou a petroquímica onde o CDI existe basicamente para enfiar a empresa nacional em modelos tripartite onde ele não tem muitas vezes nem o dinheiro e muito menos tecnologia. mas a empresa estrangeira que tem tecnologia não consegue licença para fazer alguma coisa nesse país se ele não se associa ao empresário nacional. Eu cito a reserva de mercado que agora tem um grande lobby empresarial contra mas tem um forte lobby dentro da IBCOM que existe somente porque a reserva de mercado está aí. Quer dizer, o empresário critica e tem uma choradeira fantástica contra a intervenção estatal contra a participação do Estado mas em última instância o empresário nacional ele é o grande beneficiário desse sistema que foi mantado aí e agora eu sinto que se ele passou até que fazer a política como o senhor diz o que realmente acontece é que agora ele está meio perdido porque o jogo é diferente o jogo é aberto agora e não sabe fazer esse jogo a constituinte está aí e talvez o grande exemplo do lobby moderno por mais que a gente possa desprezá-lo ou pelo menos discordá-lo mas agora o Caiado é um grande lobbyista empresarial moderno de direita mas um grande lobbyista quer dizer está se fazendo um novo tipo de política mas eu não concordo que eu acho que o empresário sempre fez como ele fez aliás o golpe de Estado de 64 como ele fez política ao longo dos anos eu acho que você está confundindo um pouco política com lobby com benefícios eu acho que você está colocando tudo dentro de um vamos dizer assim dentro de uma mesma caixa mas o senhor não falou em política partidária especificamente não o que o que eu falei especificamente entendo que dizer foi de problemas políticos problemas sociais e problemas econômicos foi isso especificamente que eu falei agora eu vejo hoje os empresários muito atuantes e muito preocupados e procurando interferir vamos dizer em termos de constituição você vai a Fiesp da onde eu sou membro do conselho de economia você vai a Fiesp e encontra o presidente da Fiesp te faz um relato de todos os constituintes com quem ele já falou já conversou e já dialogou e de todas as facções ideológicas está certo você vê o empresariado hoje tentando interferir o empresariado com ideias a respeito de parlamentarismo com ideias a respeito de presidencialismo você vê os empresários procurando realmente atuar deixar o seu pequeno mundinho porque há uma o dia que nós sairmos da nossa empresa completamente e formos ser políticos sem nenhum demérito da classe política só que nós mudamos de lugar nós mudamos de posição você falou agora no Antônio Emílio Antônio Emílio assumiu uma determinada posição ele saiu saiu candidato perdeu não importa isso é outra coisa está certo mas o importante é nós sem perdermos a nossa condição de empresário continuarmos no nosso papel fundamental continuarmos trabalhando para a produção desse país procurarmos atuar nesse país e transformá-lo num país melhor e mais digno isso é que eu acho que é importante porque se você considerar certas coisas que estão acontecendo por favor não me interrompa agora Augusto que eu vou fazer realmente existem coisas nesse país que chocam realmente chocam quando você faz comparações com outros países você que é correspondente do Economist quando você faz comparações entre nós Brasil e outros países e ver o potencial que nós temos a dimensão que o Brasil tem e o que aconteceu conosco nos últimos 35 anos vamos pegar um período longo desde 1950 comparativamente com uma série de outros países só não compara com a Bolívia eu não vou mais compara com a Bolívia porque o embaixador o conso está me ouvindo aí mas aqui em São Paulo tem conso de todos os países tem conso de todos os países mas não tem problema nenhum são dados do Banco Mundial são dados do Banco Mundial nós de 1950 para cá nós aumentamos nós crescemos a nossa renda per capita em três vezes ao passo que Coreia cresceu seis Taiwan cresceu seis o Japão que é o grande exemplo cresceu oito está certo nós estamos ficando cada vez mais para trás nós estamos deixando de fazer coisas e mesmo incluindo nisso aí o período do milagre econômico onde nós crescemos a taxas recordes do mundo e nós continuamos ficando para trás por quê? porque nós estamos sem coragem de fazer propostas realmente ousadas como essas que estão sendo feitas agora de pegar o Bressa não é eu não estou defendendo o Bressa porque seja meu amigo não porque realmente ele teve a coragem de dizer olha aqui tem uma brincadeira nessa história aí vamos cair numa realidade vamos enfrentar essa realidade eu não consigo pagar eu Brasil não consigo pagar os juros se ele foi estabanado se a proposta devia ter sido melhor elaborada o Tonico falou não concordo com o negócio dos 50% eu acho que não dá mesmo 50% não cabe tem que ser um pouco menos que o bônus deve ser voluntário alguma coisa desse tipo também é por aí que se ele foi estabanado é outro papo mas ele teve a coragem de dizer olha nós temos que sair dessa nós temos da nossa população economicamente ativa nós temos 42% dessa população que ganha menos de um salário mínimo e o nosso salário mínimo são 50 dólares quer dizer esse é o Brasil essa é a realidade do Brasil e depois nós temos uma nós temos uma concentração de renda nós temos uma concentração de renda tal ou uma distribuição de renda tão má que faz com que 5% da população brasileira ganhe acima de 10 salários mínimos e com acerto todo eu acho que nós temos que ter a coragem de enfrentar de enfrentar esses problemas estruturais nós precisamos deixar de pensar no Bresser não tem o que dizer de pensar no dia de hoje acho que ele merece apoio porque ele está tendo coragem de tentar mudar sem dúvida eu apenas queria colocar eu estava aqui no primeiro frente dizer que quando eu cheguei no Brasil 10 anos atrás não apenas empresas nacionais mas também muitas multinacionais estavam há quase 20 anos que a política era exclusivamente um jogo fechado e em que muitas multinacionais nem tinham um departamento de assessoria de imprensa você ligava para os caras e não tinha ninguém para falar com você porque eles não precisavam da imprensa porque fazer a política era outra coisa 10 anos atrás fazer a política hoje e o empresário está acordando que fazer a política hoje é outra coisa mas não que ele não faz política apenas que ele está fazendo outro jogo hoje ele faz política hoje ele faz a política que eu acho que realmente interessa para o país porque hoje ele está consciente eu acho que o empresariado nacional você pode dizer que os empresários estão com medo eu acho que estamos sim nós estamos com medo do país que nós vamos deixar para os nossos filhos nós estamos com medo do que vai acontecer daqui a 5 anos 3 anos 2 anos 10 anos não sei quando nós estamos com medo do que pode virar esse país você pode dizer que o empresário está agindo assim que o que o que o que o que o está impulsionando é medo não importa não importa mas eu acho que está atuando hoje realmente com uma preocupação social com uma preocupação da má distribuição de renda que nós temos nesse país da miséria absoluta que nós temos nos bolsões de pobreza do nordeste eu acho que o empresário hoje está consciente disso eu tenho dúvidas dessa afirmação do senhor de que o empresário está tendo essa participação ativa que se exigiria até dele principalmente diante de um país em uma distribuição de renda tão ruim como o Brasil eu acho que não tem isso exatamente pelo que o Vic disse que é um despreparo inclusive dos empresários que ficaram 20 anos sem democracia e no primeiro ou segundo ano de democracia já começa a se desesperar com a constituinte eu mesmo vi na resposta do senhor com relação a reforma agrada não serve desespero não serve desespero o cara está lá aprovando uma proposta totalmente errada de reforma agrada isso não atinge ninguém mas digamos que atinja 10% da população 10% do Brasil hoje da população brasileira são 14 milhões de pessoas é uma Venezuela é um outro país é um país inteiro são três Bolívia com autorização do nosso consul boliviano olha meu Tonico se eu te dei a impressão eu acho que os empresários no Brasil o senhor vai me desculpar essa é uma afirmação minha o senhor colocou a sua afirmação estão participando eu acho que a classe empresarial no país ainda não está preparada para a democracia e nesse momento de críticas tão grandes aos políticos eu acho que elas são na maior parte das vezes cabíveis eu acho que também cabe do outro lado é uma crítica aos empresários que eles não estão acostumados com a democracia muito bem não, pera, pera agora se estraga a festa que eu tenho que responder eu tenho que responder eu tenho que responder o Tonico porque o Tonico fez uma afirmação tudo bem então complemente até para não ficar a impressão quando começou o programa o senhor mesmo fez questão de dizer que não tinha procuração para defender o ministro Bressa e não tem mesmo a pessoa gostava dele e gosta muito tanto que o defendeu muito bem mas em compensação fora o ministro Bressa não sobrou mais nada quer dizer o senhor começou com o plano cruzado passou pelo governo que não administra os governadores e prefeitos que sabotam controle do déficit público as estatais que devem desaparecer de tabela alguma coisa na Bolívia a imprensa que não soube noticiar a proposta do ministro Bressa os políticos que não estão sabendo fazer uma constituinte e até os brasileiros que ficam de repente do lado do Baker e não do ministro Bressa então quer dizer o senhor passou uma visão muito pessimista que leva de repente sem qualquer provocação a perguntar então qual é a solução direta já com Bressa na cabeça ou o país não tem solução eu vou fazer uma festa eu vou deixar todo mundo todo mundo fala e depois fala para mim vamos lá a minha está dentro o senhor não acha que havendo uma reunião de ministro aliás eu quero fazer uma ratificação a sua afirmação que ninguém reagiu o Estado de São Paulo quando o ministro Bressa foi boicotado pelos ministros o Estado de São Paulo reagiu no meu jornal eu dizia a ele que ele tinha sido boicotado estava sozinho isolado podia fazer nada e ia embora escutama isso não é forma de ajudar eu lhe pergunto eu lhe pergunto o seguinte são os ministros do presidente se o ministro do presidente se os ministros do presidente se rebelam porque o presidente deixa mas essa não é a solução dizer ministro Bressa sai não é a solução tem que dizer solução solução é dizer vamos dar apoio esse homem que está tentando combater o déficit público pois o Estado de São Paulo é um dos baluartes é um dos baluartes da luta contra o déficit público vamos dar apoio a quem está tentando combatê-lo nós fizemos o Estado de São Paulo agora eu lhe pergunto se esses ministros do presidente Sarney boicotam se o presidente Sarney boicota porque no dia seguinte ele chamou o Renato o Asher e acertou com o Asher para todos os públicos a notícia para que ele levasse os nomes dos bolsistas que ele ia aceitar e ia admitir se o próprio presidente faz isso porque ele quer apenas ganhar os votos na Constituição por 5, 6 7, 8 ou 10 anos não sei quanto ele quer ficar então o senhor não acha que a solução seria dar um jeito para que o presidente saia haja uma eleição dia 1º de janeiro e acabe com tudo isso e vão corrigir o país de novo será que ele não está demais? olha Olha você precisa para chegar no presidente Sarney você tem que analisar realmente as opções que você tem agora nesse momento e nesse momento de perturbação eu volto com você você me falou que eu dei uma visão extremamente pessimista eu não acho que eu dei uma visão pessimista eu acho que eu tenho uma visão extremamente otimista desse país eu estou profundamente irritado com a quantidade de coisas que nós temos deixado de fazer. E, evidentemente, que a solução não é direta já com o Bressan na cabeça, como você falou. O Bressan não tem a menor condição, porque não é político, não tem jogo de cintura, está aí, está todo mundo vendo, quer dizer, que ele é um bom técnico, é realmente um jeito capaz, que entende economia, ponto, é por aí, então não é esse negócio. Gostaria de voltar aqui ao Tunico e a participação dos empresários. Você diz que os empresários não estão preparados para discutir... Eu noto que os empresários têm uma certa impaciência com os resultados da consciência, porque ele ainda nem chegou a resultado algum. Eu tive bastante paciência em ouvir atentamente a sua exposição, o que você falou dos empresários. Agora você vai ter a paciência de me ouvir, está bom? Eu te diria que se os empresários não estão preparados para discutir política nesse momento no Brasil, ou para conviver com o regime democrático, eu diria que provavelmente ninguém está. Preparado nesse país para viver com o regime democrático. E isso é normal, e nós não devemos nos desesperar por isso, porque isso aconteceu, inclusive, em outros países. Eu queria fazer, eu acho que ainda dá para gastar um ou dois minutos, eu queria fazer uma pequena declaração de como é que eu entrei nessa chamada vida pública. Porque eu vivi a chamada Revolução dos Cravos em Portugal, em 1974, que não passou de um golpe de Estado, e depois vivi a Revolução em 1975, final de 74, quando começou o período Gonçalvista. Vi o que aconteceu naquele país. Tenho feito afirmações contrárias ao parlamentarismo agora, tirado, inclusive, das experiências, da experiência que eu vivi lá, vivi por acaso, quer dizer, que tínhamos empresa lá e vivi aquilo de perto, está certo? E lá também, quando se saiu de um período de 50 anos de ditadura, bem maior do que o daqui, e muito mais fechado, está certo? Houve uma desorganização total e o país caminhou radicalmente para a esquerda, e depois houve um caminhamento natural, mais para o centro, para o socialismo, o que permanece até hoje, e que está hoje colocando o país, felizmente, como um dos expoentes da Europa em termos de crescimento. Está certo? Nunca poderá ser um expoente em termos absolutos, porque é muito pequeno, tem muito poucos recursos. Muito bem. Então, nós não estamos preparados, na realidade. Nós saímos de 20 anos, de um período, vamos dizer assim, militar, aonde eu acho que a atuação dos empresários foi importante para o processo de abertura, e talvez nós não estejamos realmente totalmente preparados. Agora, não estamos nós, não estão os políticos preparados, é uma coisa quase que surrealista o que está acontecendo, quer dizer, estou com calma, porque eu tive calma, deixa eu ver. É quase que surrealista essa história, quer dizer, nós acabamos com o colégio eleitoral, damos grandes vivas porque acabamos com o colégio eleitoral, e de repente vamos criar outro. Porque o brasileiro não vai mais eleger o presidente, mas ele pensa que o presidente é que é importante, mas se nós fizermos o parlamentarismo, quer dizer, nós vamos eleger aqui, não interessa. Quer dizer, nós vamos eleger os congressistas, fazer um colégio eleitoral, para que eles elejam depois realmente aqueles que vão governar. Muito bem, o país não está sendo esclarecido sobre os grandes temas nacionais. O país, eu não vejo os políticos saírem e dizerem, olha, eu sou parlamentarista por isso, por aquilo e por aquilo. Aliás, eu quero fazer uma declaração, eu acho que todos os três regimes, parlamentarismo, presidencialismo, o híbrido, todos eles podem funcionar. O que eles necessitam é de pré-requisitos. Há um problema aqui no nosso país, é que com a atual estrutura política partidária, nós estamos arriscados, num parlamentarismo iniciado já imediatamente, a termos um gabinete por semana que vai ser o caos. Esse é o problema. Muito bem, eu não vejo um político esclarecendo isso. Eu não vejo o governo esclarecendo a população, os nossos 140 milhões de entendidos em dívida e déficit público, eles também sendo entendidos em Constituição. E eu não estou apavorado com a reforma agrária. Eu estou preocupado com o nível de desinformação que a população tem e com o que se pretende fazer em termos de reforma agrária. Por quê? Porque isso dá voto. Porque isso é popular. Eu acho que nós temos que parar com as coisas que são populares. Eu acho que nós temos que olhar mais para o Brasil. Nós temos que olhar para o país que nós estamos vivendo. É isso que nós temos que fazer. E eu não estou vendo isso por parte dos governantes em termos de esclarecimento público. Se os empresários estão ou não preparados, Sônia, não sei, eu até concordo com você. Talvez não estejamos. A democracia é um negócio difícil realmente de você conviver e normalmente leva um certo período para você se adaptar com ela e para você se ajeitar com ela. O que o senhor achou da proposta do doutor Mário Amato nos fins do plano cruzado, quando já estava em desastre? Mas quando ele veio a público para falar da desobediência civil? Eu acho isso muito mal. Eu acho que o Mário falou no desespero, evidente. Está certo? Mas estava fazendo política. Vamos esperar um pouquinho, mas estava fazendo política, mas é diferente. Ele estava fazendo uma política típica de empresário. Ele estava na base, olha, não aguentamos mais. Isso tem que acontecer alguma coisa. Isso foi esse ano já agora. O que ele deveria ter feito naquela hora? O que o senhor teria feito se estivesse na presidência da Fiesp naquela hora? Olha, essa sua pergunta, ela vai requerir algum tempo para o seguinte. O ano passado foi um ano completamente diferente deste. As empresas ganharam muito dinheiro no ano passado. Porque houve um crescimento enorme, tanto da massa global de salários, como do salário médio real. Houve um crescimento enorme do consumo interno. As empresas, praticamente, com o aumento de vendas, cobriram todos os seus problemas internos de aumento de custo. Claro que houve exceção em tudo. Então, o ano passado, o que o Mário Amato devia ter feito? Ele fez o que? Eu acho que ele devia ter feito o que ele fez. Ele ficou quieto. Entende? Quer dizer, deixa andar. Entende? Quer dizer, pelo lado empresarial, deixa andar. Pelo lado empresarial. Agora, eu acho que pelo lado político, vendo o que estava acontecendo para o país, nós deveríamos ter nos manifestado. Aliás, eu posso dizer o seguinte, não me manifestei publicamente, mas me manifestei através das pessoas competentes, contrário àquilo que estava acontecendo. Porque estava claríssimo que nós íamos bater na parede. Isso era evidente. Agora, como presidente de uma federação, Fiesp, com cento e tantos sindicatos por trás, todo mundo ganhando dinheiro. Quer dizer, ele, na realidade, não podia atacar demais. Quer dizer, ele tinha que ficar ali vendo. Não era o papel dele ali de sair, tipo Dom Quixote, lutando contra o mundo. Mas ele teve um comportamento semelhante ao que o senhor criticou dos políticos? Porque certas discussões ou certas coisas são populares. Eles afazem? Não é nem popular. A mercadoria deles é o voto. Não é nem popular. O papel do Mário Amato é um papel difícil, porque ele, na realidade, ele representa aqueles sindicatos todos. E se os seus sindicatos estão satisfeitos, ele, para ir lutar contra o governo, por uma ideologia, dizer, nós vamos bater na parede, ele está indo contra aqueles que estão satisfeitos com aquilo que está acontecendo. Espera um pouquinho. Se eles estão errados, então ele segue os errados, ele é um líder, ele tem que liderar. Espera um pouquinho. É diferente, é diferente, é diferente de quem faz política. Com as pessoas todas tristes, com o salário diminuindo, com o poder aquisitivo caindo cada vez mais, com a miséria aumentando em inúmeros estados, com tudo isso, você sentir que as pessoas estão assim, e não felizes, porque vocês estão ganhando dinheiro, ao contrário do caso da Fiesse. As pessoas estavam felizes, estavam achando que tinha acabado a inflação, estavam consumindo, tinham salário, tinham gatilho. Mas espera um pouquinho. No plano cruzado, houve, durante uma boa parte do plano cruzado, houve uma enorme ilusão nesse país. E as pessoas se iludiram. Agora, nós estamos falando do papel do Maramato, verso o papel que o Temer está colocando agora, que é o papel do político. O político, entende, quer dizer, faz, entende, quer dizer, é claro que toda regra tem uma exceção, e eu não sou contra a classe política. Estou respondendo a pergunta do Tunico, estamos todos despreparados, talvez, e que isso leva algum tempo para se acomodar. Eu acho que algumas pessoas têm uma responsabilidade maior. Um empresário como o senhor, que é a maior empresa, que é o controlador da maior empresa privada brasileira, tem uma responsabilidade, caso o Brasil se inviabilize economicamente, uma responsabilidade maior do que o homem comum. Embora todos os brasileiros sejam iguais perante a lei, o poder de fogo que o senhor tem é muito maior do que a pessoa que vai simplesmente comprar alguma coisa no supermercado, ponto de assunto. Por isso que eu acho que a minha tese atual do momento é de que eu acho que a elite brasileira, formada por políticos e empresários, estão falhando na resolução do problema, e não na população que está indo lá, pedindo, às vezes, coisas descabidas no Congresso, na Constituinte, mas estão exercendo seu papel abertamente, levando as suas propostas, mesmo sejam descabidas, um pouco fora da realidade, mas estão lá abertamente lutando e batalhando. E acho que o papel dos políticos e dos empresários é de ver isso como os nossos primeiros passos na democracia real. Você me conhece, você me conhece pelo menos há uns sete, oito anos, ou coisa parecida, quando você fazia entrevista na Golpa, e coisa e tal, você me conhece há muito tempo. Quanto à minha pessoa, eu estou absolutamente tranquilo, eu acho que cumpre o meu papel, dentro das minhas ideias, com a minha convicção, está certo? Tentando fazer, com o pouco aqui, com o pouco que eu possa fazer, tentando contribuir alguma coisa para esse país. Quanto aos empresários em geral, o que eu afirmo aqui, é que há nesse momento uma conscientização maior. Sou honesto para dizer, pode ser fruto e resultante do medo. Pode ser. Mas há uma conscientização. Não importa de onde vem, mas há uma conscientização. Doutor Abílio, alguns telespectadores, vislumbram alguma contradição, o que o senhor está dizendo, e os preços praticados pela rede Pão de Açúcar, eles dizem aqui, alguns telespectadores, como Rodrigo Mota, do Jardim Paulista, Líbia Soares de Moema, Roberto dos Reis de Campinas, todos dizem que o Pão de Açúcar pratica preço muito acima dos concorrentes, perguntam por quê. Só três. Só três. Eu acho uma... Mas é uma amostragem. Eu acho fantástico, entendo o que dizer. Eu acho fantástico. Olha, essa parte, é evidente que quem se expõe na vida pública, como eu tenho exposto, aliás, vocês não pensem que é fácil você administrar uma empresa, conviver com as responsabilidades, inclusive, perante os acionistas, que felizmente são minha família, mas conviver com a responsabilidade de administrar a empresa, e se expor publicamente. A quantidade de inimigos que você acaba tendo pelo caminho é muito grande. Porque, principalmente, quando eu me orgulho de ter sido, talvez, o empresário que mais apoio deu ao doutor Tancredo, para que ele viabilizasse a sua candidatura. O Temer deve lembrar bem disso, porque ele estava muito ligado ao senador Roberto Campos, que estava muito ligado ao Paulo, está certo? Quantos inimigos eu fiz por aí, está certo? Por andar ajudando a viabilizar a candidatura do doutor Tancredo, que eu não... a única tristeza que eu tenho é que ele não chegou, que ele não chegou sequer a governar. Quantos inimigos eu não ganhei com isso? Agora, eu acho que esse é o papel do empresário. Eu acho que nós temos que enfrentar os inimigos na certeza de que estamos fazendo muito mais amigos do que inimigos. numericamente são maiores. Esse é um número muito maior. Você quer fazer uma pergunta? Não, eu acho que essa questão toda, no fundo, é uma aprendizagem. A democracia é uma aprendizagem, a questão da constituinte é uma aprendizagem, não tem dúvida. O Plano Cruzado foi uma aprendizagem. Tem uma pesquisa do Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde, que indica que 31% dos paulistas e 33% dos cariocas, além de outras questões, pretendem se filiar a associações de consumidores. Ou seja, houve um aumento brutal no período do Plano Cruzado da consciência, principalmente da classe média, com relação aos seus direitos de consumidor. Como é que o senhor vê essa questão hoje desse consumidor mais exigente e nos próximos anos, em termos de consciência mesmo do consumidor e como é que ele vai atuar hoje exigindo no supermercado? Eu acho extremamente importante o papel que vocês estão fazendo em organizar as associações de defesa do consumidor. Você sabe muito bem que isso existe nos países mais avançados do mundo. Você sabe que há legislações protegendo os avanços que essas associações conseguiram. Isso é extremamente importante. A única coisa que eu condenaria era se isso fosse deturpado, fosse tirado aí, foi tentar tirar benefícios políticos porque aí dá o maior partido do país, o partido do consumidor. Com exceção dos trinta e poucos milhões de brasileiros que vivem à leste do mercado de consumo, o restante são todos mais de cem milhões de brasileiros que são consumidores. Então dá o maior partido político do Brasil. Então, desde que isso seja feito de uma forma técnica, de uma forma saudável, de uma forma realmente em benefício do consumidor, isso é uma necessidade e eu aprovo inteiramente. Doutor Abílio, o senhor falou da existência de inimigos, mas o senhor não disse se de fato os preços do pão de açúcar são mais altos que os preços dos concorrentes. São? Olha, a minha família toda compra no pão de açúcar. Eu acho que se por um acaso fosse mais alta, eles comprariam os concorrentes. Doutor Abílio, voltando aí à discussão anterior, o senhor não acha que talvez até por falta dessa vivência democrática, e o senhor deu o exemplo muito bom de Portugal, não há também, inclusive, por parte de uma parcela do empresariado, às vezes um certo saudosismo aí do passado recente, mais autoritarista, mas onde as coisas funcionavam, entre aspas, melhor. Quer dizer, não há uma certa saudade, se o Tânio me permite usar de novo, do Gouberi de triste memória, pelo menos pelo que ele representou, uma saudade do general Urutu, que é a imagem dele. Quer dizer, por exemplo, só para completar, se levantou que é a questão do déficit, se deu o exemplo do Campos. Quer dizer, o Campos realmente resolveu o problema só com o general Urutu do lado, aí é muito mais fácil, quer dizer, quando os governadores xiam hoje, eles xiam porque ele tem uma representação política, mal ou bem, quer dizer, quem vai julgar é o povo votando daqui a quatro anos, vai reelegê-los ou não, mas eles agem em nome disso, e é uma pressão política legítima, normal, dos governadores, dos prefeitos, dos próprios ministros, em última análise. Quer dizer, não tem isso também, quer dizer, essa falta de prática leva a esse saudosismo, a dizer, bom, antes pelo menos a coisa funcionava, não tinha democracia, mas funcionava. Eu vi até um dia num carro de alguém andando pela cidade aí, um negocinho escrito com um desenhinho do Delfim, dizendo, eu era feliz e não sabia. Doutor Abílio, desculpe, Tamer, nós estamos desde nove e meia, são onze e vinte e cinco, que essa é a última pergunta do nosso programa, a última resposta. Não dá tempo, Turinho. Só complementar um pouquinho, porque eu sei qual é a resposta que o Doutor Abílio vai dizer. Ele vai dizer que em 78, 79, os empresários saíram em defesa da democracia, o que é uma verdade, só que os empresários saíram no final, já no momento em que o regime militar estava totalmente deteriorado, porque acho que os empresários aqui brasileiros foram um pouco acostumados com o momento bom dos regimes militares, quando a coisa está indo bem, quando a coisa começa degringolá, porque os empresários não tem possível ele resolver a resposta da pergunta do Veloso, por mim, por mim, Turinho. Doutor Abílio, o senhor tem dois minutos, é a última resposta. Tamer, infelizmente, nós não temos três. Dos meus dois, eu dou 15 segundos. Três segundos. Três palavras. O senhor não acredita que complementando o Veloso, que o Sarney descobriu isso e já chamou os militares? Não, não, Doutor Abílio, realmente eu não acredito. Eu não acredito, e olha, eu vou dizer mais, eu não acredito que os empresários tenham a ilusão de que num país de 140 milhões de habitantes, num país que tem o Nordeste, num país que tem zonas de pobreza absoluta semelhantes à Índia, eu não acredito que alguém possa pensar que nós podemos vir a resolver os nossos problemas com um regime completamente fechado. não dá. É evidente que economicamente, se nós tivéssemos um general lá, entende, quer dizer, batendo com um pulpoinho na mesa, fazendo tudo aquilo tecnicamente que deveria ser feito, coisa e tal, no curtíssimo prazo, muita coisa ia acontecer e ninguém ia chiar e os órgãos de comunicação também não iam poder dizer tudo aquilo que queriam, aquela história toda que nós conhecemos. Muito bem, mas não é possível hoje nós conseguirmos conviver com esses 140 milhões de brasileiros dentro de um caldeirão fechado. Nós temos que conviver com eles num regime de abertura, num regime de diálogo e tentando fazer um país melhor. É isso, Veloso. Eu não acredito que o empresariado não esteja consciente disso hoje. E aqui termina o nosso Roda Viva com o empresário Abílio Diniz. Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 9h25 da noite entrevistando o ministro Aureliano Chaves. Boa noite. Aureliano Chaves. Aureliano Chaves. Aureliano Chaves. Aureliano Chaves. Aureliano Chaves. Aureliano Chaves.